Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo eu quero apresentar a vocês a mais nova parceira do canal A Dino Collection, um lugar onde você pode encontrar aquele dinossauro que falta para a sua coleção Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection oferece uma variedade de dinossauros fora do sério E de qualidade incontestável Difícil de achar um iguanodonte? A Dino Collection tem Ou que tal um lindíssimo amargasauro? Pois é, adivinha onde você só encontra isso? Na Dino Collection E atenção, se você fizer uma compra e colocar o cupom EIG com todas as letras maiúsculas Vai ganhar 10% de desconto em sua compra Tá esperando o que para ampliar a sua coleção de dinossauros? Dino Collection, ajudando você com sua coleção de dinossauros Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Quem conhece os filmes Jurassic sabe que eles nos proporcionam momentos inesquecíveis E muitos desses momentos envolvem a combinação de dinossauros e sangue E por isso hoje vamos relembrar mortes icônicas de humanos e dinossauros da trilogia Jurassic Park E realizar um top 10 Sendo assim, vocês não verão nada de Jurassic World nesse vídeo Até porque eu pretendo fazer uma versão desse vídeo com Jurassic World Muito em breve, é claro E bom, eu não preciso nem lembrá-los que esse top 10 é a minha humilde opinião Então você não concordar com algo aqui é extremamente normal Mas sem mais delongas, vamos começar Começando nossa lista em décimo lugar Está a primeira morte mostrada em toda franquia O Geoffrey Brown Foi a primeira vítima humana que se tem conhecimento da Big One Durante o transporte do Velociraptor Geoffrey foi ordenado pelo Robert Muldoon Para que abrisse o portão que liberaria o Velociraptor No entanto, muito esperta O Raptor se lançou contra a jaula de transporte O que fez com que Geoffrey, que estava em cima dessa jaula Se desequilibrasse e caísse E antes mesmo que ele pudesse levantar para fazer alguma coisa A Grandona o agarrou pelos pés E depois de um pouco de cabo de guerra Geoffrey foi infelizmente arrastado para dentro da jaula E devorado pela Big One Mais uma vez Gostaria de ressaltar que essa foi a primeira vítima humana Que nós temos conhecimento sobre a Big One Em nono lugar nós temos a morte de um Velociraptor Pelas mãos de Kelly Kurtz Ou melhor dizendo, pelos pés da Kelly Kurtz Em O Mundo Perdido, Jurassic Park 2 Apesar de ser cortada da equipe de ginástica A filha do Dr. Ian Malcolm mostrou seu talento com as barras assimétricas Justamente para o Raptor E essa façanha tornou a primeira pessoa a matar um Velociraptor Sem o uso de uma arma de fogo Sei que você deve estar pensando que o Tim também matou um Raptor Ao trancá-lo no freezer Mas bom, o que matou aquele Raptor Foi o frio e não o próprio Tim Já que a própria Kelly Kurtz Realmente deferiu um golpe nele O que resultou na queda do Raptor Em cima de uma estaca e aí já era Parabéns para a Kelly Kurtz Em oitavo lugar, também em Um Mundo Perdido Eu escolhi a morte do Caçador Titor Stark Que se achava pra caramba Só porque era o segundo no comando da equipe do Roland Temple Ficando atrás apenas do próprio Roland Depois de se separar do grupo para usar uma moita Titor ouviu alguns sons É surpreendido por um comp e depois de cair Vários comps o atacam em várias regiões do seu corpo Depois de conseguir se levantar Os comps saem de cima dele Mas perdido, o Stark tenta gritar pra ver se Carter e o Roland ouvem Mas é claro que ninguém ouve Então aos poucos, o grupo de comp vai se aproximando E fazendo vários ataques E ele sempre tentando tirar os comps de cima dele Até que finalmente ele pula um enorme tronco à sua frente Cai e os comps o pegam agonizando de dor Cara, essa morte eu achei bem bacana Pois mostrou a força dos comps Em sétimo lugar, voltamos para o Jurassic Park 1 Onde temos a primeira morte de um dinossauro Por outro dinossauro Pelo menos a primeira morte vista O Gali Mimo Depois que o Dr. Grant e as crianças andarem um bocado Eles avistam um enorme bando de Gali Mimo correndo E pra infelicidade deles, ele estava vindo na sua direção Depois de pegar cobertura de um tronco no chão Dr. Grant, Lex e Tim assistem um enorme tiranossauro surgir dentre as árvores E pegar um Gali Mimo Que ainda ruge para o tiranossauro antes de ser chacoalhado até a morte Me lembro que quando eu alugava o VHS de Jurassic Park Eu rebobinava a fita nessa parte Pra assistir várias e várias vezes E ficar com a mesma cara que o Tim ficou, sabe? Realmente, depois de ver essa cena tantas vezes Você nunca mais verá os pássaros da mesma maneira Em sexto lugar, temos a morte de Donald Genaro A cena em si não tem muita duração O tiranossauro põe abaixo todo o banheiro onde o advogado se encontrava Sentado no vaso sanitário Abocanha ele e começa a chacoalhar ele de um lado pra outro Apesar de ser uma cena curta Ela se tornou um grande ícone até hoje na franquia Porque ela pertence à cena do blackout do parque Onde o tiranossauro Rex escapa do seu cercado E taca o terror em todos Então a morte de Donald Genaro se tornou memorável Por conta de todas as cenas que antecedem e que sucedem sua morte Além, é claro, de ter o ineditismo de ser morto enquanto estava sentado numa privada Em quinto lugar, nós temos a morte de Robert Muldoon E cara, tá aí uma cena que muitos de nós nunca conseguirão esquecer Eu menos ainda Pois o Robert Muldoon é o meu personagem predileto em toda a franquia Mas o que marca nessa cena é o ataque e inteligência dos Velos Raptores Que armaram uma incrível emboscada para o Robert Que talvez soubesse que já seria morto, né? Pois ele mesmo afirma pra Ellie Sattler que eles estavam sendo caçados Ele se posiciona lentamente para atirar E então um outro Velos Raptor o surpreende surgindo do arbusto E se lança em cima dele Mas antes disso, o Robert Muldoon ainda diz uma pequena frase Garota esperta E que hoje é praticamente a maneira com que nós nos referimos a este Raptor Então essa cena, além de ser icônica Nos trouxe mais uma maneira de nos referirmos a este Raptor Em quarto lugar, nós temos tragicamente a morte de Ed Kroll Em O Mundo Perdido, Jurassic Park 2 Cara, fala sério, eu senti demais a morte dele O cara heroicamente fez de tudo para salvar Ian Malcolm e os outros Da queda de um penhasco Mas infelizmente tudo que ele fez Acabou chamando a atenção do casal de Tiranossauro Rex Mas o que chama a atenção mesmo É que mesmo ele estando aterrorizado de medo E provavelmente sabendo que ia morrer Ele fez de tudo para continuar pisando no acelerador em marcha ré Para tentar salvar toda a equipe Até que não teve jeito Depois do teto da Mercedes ser arrancado pelos Tiranossauros pouco a pouco Eles acabaram pegando o Ed Kroll E o partiram ao meio A cena faz você ficar dizendo para ele Sair dali enquanto os Rex estão ocupados Desmanchando o carro Além de ser agoniante, cara Imagina só, ele foi pego por um Tiranossauro Jogado para o ar E então partido ao meio com muita facilidade Está aí uma morte muito impactante no universo Jurassic Se fosse o Donald Genaro nessa situação Ao invés do Ed Kroll Ele já tinha corrido faz tempo E agora chegamos no top 3 Mas antes de avançarmos Eu quero fazer uma pequena menção honrosa A cena em Jurassic Park 2 Onde várias pessoas morrem Quando um casal de Tiranossauro Rex Invade o acampamento Além de diversas vítimas Que também acontecem Quando entram no Mato Alto E pelo menos 7 caçadores aí São mortos por velociraptores Na cena do Mato Alto É uma sequência de cenas aí Onde muitas pessoas são mortas De diversas maneiras E em tão pouco tempo E por isso merece ser lembrada com certeza Em terceiro lugar Com a medalha de bronze Nós temos a morte do Tiranossauro Rex Na luta contra o Espinossauro Em Jurassic Park 3 Cara, eu não vou falar sobre a luta Pois eu já fiz um vídeo falando sobre isso E se você quiser Basta clicar aqui em cima no card E aí você vai ver Se eu realmente achei justo Esse resultado ou não Mas é o seguinte A luta apesar de ser curta É interessante Pois mostrou Dois carnívoros lutando E se foi justo Ou não foi justo Verdade seja dita Que a luta foi muito legal Até por isso Ela fica em terceiro lugar Pois ela gerou tanta polêmica E ainda gera Muita polêmica Muita dúvida Muita controvérsia E que acabou se tornando Mais importante ainda Do que muitas outras batalhas Então Realmente Ela merece o terceiro lugar Por tanta mídia Que existe em cima dessa luta E em segundo lugar Com medalha de prata De morte mais memorável Nós temos a morte Do Denis Nedry Em Jurassic Park 1 O parque dos dinossauros Primeiro O cara já estava em pânico Por tudo que estava fazendo O carro ainda fica preso Ele escorrega Perde os óculos Então Tem o encontro Com o Dilophosaurus Ele toma uma catarrada Do Dilophosaurus No seu rosto E peito E ao tentar visualizar O Dilophosaurus De novo Ele acaba tomando Uma cusparada Nos olhos E aí o pânico Já toma conta dele Por completo É agoriante Como se não bastasse A cegueira temporária Ele ainda bate a cabeça E cara Isso realmente Deve ter doído Ao ponto de ter derrubado Um cara do tamanho Do Denis Nedry Mas o pior aqui Pessoal É que depois de se levantar E entrar no carro Um Dilophosaurus Estava esperando ele Lá dentro É meio sem sentido Essa cena Afinal Por que o Dilophosaurus Não matou ele Quando ele estava no chão O Dilophosaurus Sabia que ele iria Entrar no carro E esperou ele lá dentro Ou será que já havia Um outro Dilophosaurus Lá dentro E se já havia Um outro Dilophosaurus Lá dentro Aonde foi parar Aquele que cuspiu o veneno Bom Não sabemos De nenhuma dessas coisas Realmente são coisas Que o Jurassic Park Não explica Mas de fato A morte do Denis Nedry É uma das mais importantes E conhecidas Do cinema E em primeiro lugar É claro que nós temos A cena final De Jurassic Park 1 O parque dos dinossauros Que é com certeza Pra mim E eu creio que Pra muitos de vocês A mais icônica De toda a trilogia Jurassic Park 1 Ela é um marco Na história do cinema Ver o tiranossauro Rugindo Dentro do saguão Do centro de visitantes Com uma faixa caindo De quando os dinossauros Dominavam a terra A cena em questão Mostra os Velociraptores Cercando o Dr. Grant E os outros Quando o tiranossauro Rex surge do nada Como o herói E salva a vida deles Ela mata primeiro o raptor E depois de uma briga Mais prolongada Com a garota esperta Que inclusive Deixa uma marca No seu pescoço O enorme terópode Consegue alcançar O Velociraptor E depois disso Ele lança Contra os esqueletos Fechando um filme Incrível Com chave de ouro Cara Realmente é sensacional E é isso pessoal Este é o meu Top 10 mortes Da trilogia Jurassic Park E você Qual a sua cena de morte Da franquia Jurassic Park preferida Deixe nos comentários Pra eu saber Um grande abraço Deixe o like Compartilhe E é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic Park E que a força Esteja com você Sempre E sim Até quando 等 Tchau 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 E Tchau E Tchau Tchau Tchau